Fala família do rádio! Tranquilo? Como conseguir dois interessados em anunciar na minha web rádio? Vou falar sobre isso neste vídeo e é claro que você também pode conseguir os seus anunciantes fazendo o que eu vou falar agora. Primeiro, eu vejo muita gente com dificuldade em conseguir vender a sua rádio, mas eu vejo que essas pessoas também não tem uma apresentação correta da sua rádio. Estou aqui apresentando alguns, enviando alguns projetos para outros segmentos e aí decidi nesse meio tempo fazer. Por quê? Tudo que eu coloco na rede, sua rádio, eu testo antes. Ou deu certo comigo ou eu estou fazendo e está dando certo. Para você que é nosso franqueado, para você que ainda não é nosso franqueado, você pode seguir esses conselhos e você mesmo montar essa programação que vai dar certo também, tá bom? E tem gente falando, ah, Colosso, mas agora você está falando muito da rede. Pessoal, eu falo e eu vendo o meu produto porque eu sou radialista, sou profissional do rádio e eu tenho que viver do meu trabalho. O meu trabalho é o rádio e é isso que eu quero que vocês fazem também. Ah, cobra para tocar música? Cobra, porque é o seu trabalho. Final do mês a conta vem e você tem que pagar as suas despesas com a sua rádio. Ah, mas eu faço na minha casa mesmo, não tenho muita despesa. Tá, mas você precisa de crescer e para você crescer com a sua rádio, com a sua empresa, que a sua rádio é uma empresa, você tem que investir nela. Então, assim, esse é o princípio que eu acredito e que eu faço. Agora vamos lá como eu consegui esses dois interessados. Por que dois interessados eu estou falando? Na verdade, seria dois clientes, só que como eu não vou levar adiante esse trâmite, porque eu fiz só para poder testar mesmo, porque está lá no nosso painel, eu peguei um kit mídia, peguei e enviei para algumas pessoas que eu conheço, na verdade sete pessoas, que eu estou fazendo muito um teste de a cada dez ver quantas pessoas eu consigo reverter em anúncios ou em outro tipo de venda que eu quero fazer. Então você tenta, porque a venda não é ninguém bater na sua porta para anunciar, isso aí não vai acontecer, esquece, você está esperando, ah, que rádio legal, está todo mundo da sua cidade ouvindo a rádio, eles vão bater lá, eu quero anunciar nessa rádio que é muito legal, isso não vai acontecer. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir até os seus clientes, ir até os futuros clientes e apresentar o seu trabalho. Mas tem muita gente que se anima por quê? Ah, fui lá em tal lugar, não quer anunciar. Fulano falou que não anuncia o web rádio. Aí a gente escuta muita gente falando lá no grupo, o link até está na descrição desse vídeo, apaixonados por web rádio, ah, mas na minha cidade ninguém gosta disso não, está muito difícil. Cara, todo lugar é a mesma coisa. Venda, qualquer um que vende e está assistindo esse vídeo sabe, a venda de qualquer coisa é difícil, venda não é fácil. Então assim, e de rádio o que eu fiz? Peguei o que está lá no nosso painel da rede sua rádio, aquele plano de só o banner na rádio, eu tenho uma rádio que retransmite a rede sua rádio, peguei, alterei aquele kit mídia que é editável, alterei e coloquei sem chamadas, sem nada. Não coloquei chamadas, sem nada, apenas banner nas redes sociais, banner no site e disparo no WhatsApp, como tem a sugestão lá. E comecei a mandar para as pessoas, eu ia mandar para 10 pessoas, mas eu mandei para 7 e teve dois interessados. Aí é como eu falei, futuros clientes, são clientes que eu não vou levar adiante porque eu não vou tocar aquela rádio e eu fiz só para fazer um teste. Aí eu falo, ah, Colosso, mas é porque são seus amigos, cobrei R$50,00, tá, pessoal, de cada um. A proposta comercial é de R$50,00. Aí eu mandei o kit mídia, apresentação, pedi para prestar atenção, para dar uma olhada e se interessava em anunciar que o preço era bem, cabia no bolso, a gente sabia do momento difícil que está passando no Brasil, mas todo mundo precisa de divulgação, agora é a hora de divulgar para consolidar a marca, para conseguir clientes. Usei esse argumento e falei, caso de interesse, eu mando a proposta comercial. A proposta comercial, o kit mídia, é mais ou menos uma apresentação. Quem ouve a sua rádio, quantos ouvintes tem, de onde são os ouvintes, as coisas todas, informação da sua rádio, seus ouvintes. E a proposta comercial já é direta, como se fosse um contrato para a pessoa assinar e ali já começa a te pagar e você receber. Então, das sete pessoas, duas eu tive esse retorno de interesse. Então, pessoal, fiz mais esse vídeo para falar, não desista, não vocês vão ouvir, mais do que sim, com certeza, mas tenta colocar uma média. Tem gente que fala que não vende, eu pergunto, mas para quantas pessoas você ofereceu? Ah, meu amigo ali, duas pessoas. Cara, tenta colocar uma média a cada dez, mas faz uma apresentação direita, apresenta a sua rádio direitinho, faz um kit mídia certinho, um mídia kit certinho para você, e aí você tenta enviar a cada dez e ver se a cada dez tem pelo menos uma pessoa que faz uma pergunta, tem uma curiosidade sobre a sua rádio. Aí você coloca, e vamos lá, a cada cinquenta pessoas que você abordar, você vende uma mídia. Então você sabe quantas pessoas você tem que abordar por dia para vender uma mídia. Ou aquilo ali também, às vezes a pessoa não fecha na hora, mas você planta uma semente que na hora, que às vezes dois meses, três meses depois, que alivia para ele, ele vai lá e anuncia na sua rádio. Então, pessoal, é assim mesmo, eu aqui também, semana em tal, gravando vídeos, porque estou com vários projetos, e vários nãos também recebendo, fazendo várias reuniões, e é assim, às vezes cansa, às vezes você investe, perde seu tempo, perde tempo não, porque isso aí não é perder tempo, você investe seu tempo, junto uma equipe legal para fazer isso, e às vezes não consegue fechar. Mas é normal, tudo é aprendizado, é aquilo que eu costumo falar, é errando que você acerta. Mas para você acertar primeiro, a gente sempre erra. Não é errar, a gente aprende, né? A gente aprende quando a gente não tem o sucesso naquilo que a gente quer, mas depois quando a gente consegue, a gente vê que valeu a pena, porque estamos mais maduros e mais profissionais nisso aí. Pessoal, eu gravei esse vídeo só para você não desanimar, tentar vender a sua rádio, ofereça a sua rádio, não tenha programação ao vivo, não tem problema, coloca no seu site, coloca nas suas redes sociais, divulga no seu WhatsApp, mas usa a rádio, leva o nome da sua rádio, que vai dar certo, tá bom? Um grande abraço, e tenta fazer isso aí. A cada 10, vê o seu retorno e depois comenta aí. Valeu? Um grande abraço, vem com Deus, que o Papai do Céu abençoe cada vez mais. Valeu!